Salve rapaziada do Integral TV, bem vindos ao canto mais anabólico de Los Angeles É isso aí galera, hoje vocês estão aqui na nossa cozinha em Vênese Porque eu vou mostrar pra vocês toda a minha refeição de um dia de cargo baixo, tá? Eu vou mostrar pra vocês desde a hora que eu acordo, o que eu faço Vou mostrar toda a minha suplementação, tudo que eu utilize durante o meu dia de cargo baixo Eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão acompanhar tudo Bom galera, então aqui agora eu vou preparar o frango Estou fazendo ele picadinho assim, quadradinho Que é mais fácil de preparar Primeiro fica borrachudo igual bife Bom galera, então aqui ó, eu tenho duas refeições, tá? Que já está sendo preparada E aqui eu tenho mais duas refeições Que eu vou preparar agora Deixa eu ver também que eu faço de uma maneira Bem simples Coloco aqui ó, lemon pepper E sal Enquanto isso eu vou preparar aqui a fonte de carboidrato Galera, aqui nos Estados Unidos tem esse arroz Que ele é muito fácil de ser feito Dá um arroz instantâneo Então ele fica pronto em cinco minutos Então ele fica pronto em cinco minutos Coloca aqui no gozador Então eu estou utilizando essa xícara Que dá certinho a quantidade que eu preciso de arroz Tá? Então eu pego o arroz, coloco aqui na xícara E a mesma quantidade de arroz que eu coloquei na xícara Eu vou colocar de água e acrescentar aqui Acrescentar aqui junto com o arroz Um pouquinho de sal E aí eu vou colocar aqui no micro-ondas Cinco minutinhos E aí E aí Aqui nós desfiei E aí 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 Puta que pariu! Olha galera, então tá aqui o arrozinho, só que também é o seguinte esse arroz aqui. Se você não comer na hora, mano, 10 minutos, já era. O bichinho tá duro. Bom galera, pra preparar o mingau também, que faz parte das minhas refeições, é bem simples, tá? Vou colocar aqui 70 gramas de aveia. Todo mundo pergunta quando eu posto no Instagram, Rafa, passa a receita desse mingau? Como que você faz? Meu, é muito simples. Simplesmente coloca a aveia no potinho, eu vou colocar a água. Coloco a água aqui até cobrir a aveia, tá? Colocar sem excesso de água, porque senão fica com água sobrando e aí não fica gostoso, não fica um mingau legal. vocês podem perceber aqui que só tá cobrindo aqui um pouquinho da aveia. E agora eu vou colocar no micro-ondas por um minuto e meio. bom galera, então vou preparar aqui mais duas refeições, tá? Que é omelete. Então vou colocar aqui 300 ml de clara. E dois ovos. Enquanto isso o nosso mingau aqui. já está pronto, pode ver que ele ficou bem sequinho. Agora eu vou vir misturar ele aqui. Essa é a textura que eu quero que ele fique. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o scoop de whey. Sabor baunilha. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água e misturar tudo novamente. Se você quiser ele mais durinho, você não acrescentar água, você só misturar ele. Eu não gosto dele tão duro, eu gosto dele mais... Não tão líquido também, eu gosto dele nesse ponto aqui ó, de mingau mesmo. Então aqui ó, pode perceber que ele ficou num ponto de mingau. Ficou cremoso também. Ficou cremoso também. Ficou cremoso também. Ficou cremoso também. Tem que ser nutritivo. De vez em quando eu acrescento cebola, tomate. Mas, como hoje é o quinto dia de carbo baixo, tô sem energia pra aplicar cebola. Ficou cremoso também. Tô fazendo mais um omelete. Com a mesma quantidade de clara. E a mesma quantidade de ouro. Dependendo da sua dieta, você pode acrescentar peito de peru, cottage, qualquer outra coisa pra dar sabor aí no seu omelete também. Bom, rapaziada. Então estamos aqui com todas as minhas refeições diárias em um dia de carboidrato baixo, tá? Lembrando vocês que nem sempre o meu dia de carboidrato baixo é desta forma. Mas hoje é assim, tá? Às vezes é menos carboidrato, às vezes tem um pouquinho mais, enfim. Mas especificamente hoje é dessa maneira aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então galera, vamos lá. Quando eu acordo imediatamente eu tomo meio litro de água, tá? E também tomo uma cápsula de Oxidrol que contém 420mg de cafeína. Então enquanto eu vou mostrando as minhas refeições, a suplementação, a hora que eu tomo a quantidade. O Renatão vai estar aí passando pra vocês a informação técnica de cada produto que eu utilizo de suplemento durante o meu dia, tá bom? Então Renatão, manda aí pra galera. O Oxidrol, ele é um termogênico. Os termogênicos em geral tem o objetivo de melhorar o seu desempenho e a sua queima de gordura. Muitos ingredientes ativos presentes no termogênico aumenta a oferta de gordura como fonte de energia numa atividade física, de musculação ou um cardio, como é o caso que o Rafa tá fazendo. O Oxidrol tem uma alta concentração. São 420mg de cafeína por dose. Então, eu vou pra academia, faço meu cardio de jejum, tá? Eu já levo junto comigo um shake com 30g de Glutamina, 20g de Amino Hard e 15g de creatina. A Glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo produz. A Glutamina é o aminoácido mais abundante em nosso corpo. Boa parte de nossos tecidos e órgãos são capazes de sintetizar a Glutamina. A suplementação da Glutamina se faz muito importante para uma série de fatores, como por exemplo, melhorar o processo de absorção de vitaminas. Melhorar o nosso sistema intestinal, fortalecendo a nossa microbiota. Pelo volume de alimento que os atletas utilizam, a Glutamina é essencial para esse processo de absorção. O Amino Hard está no grupo de produtos para hipertrofia e construção muscular. Dentro dele, nós temos os 9 aminoácidos essenciais mais a Glutamina. Ele é muito recomendado para uso pós-treino, para início automático do processo de recuperação muscular de um treino de força. Atletas que estão em dietas restritivas em calorias podem utilizar o Amino Hard durante o dia em doses fracionadas. e permitir uma aminoacidemia constante. A creatina é um composto nitrogenado sintetizado a partir de aminoácidos e hoje os estudos demonstram que ela é uma das mais importantes substâncias na suplementação esportiva. Óbvio que todos nós atletas utilizamos a creatina. Geralmente as doses recomendadas ficam entre 5 a 15 gramas por dia. Não há estudos que demonstrem o horário adequado do uso da creatina, mas sim o uso diário dela. Imediatamente após o término do meu cardio em jejum, eu já tomo esse shake com esse mix de aminoácidos e venho para casa para fazer a minha primeira refeição. O bom do Amino Hard, da creatina e da Glutamina em jejum que vai me dar o suporte para que eu não catabolize porque o cardio em jejum realmente é um momento em que a gente está muito propício a entrar em uma perca de massa muscular. Então tem que ser tudo muito bem calculado ali por isso que eu tomo esse shake imediatamente após o meu cardio em jejum. O melhor do Amino Hard é que ele me dá uma carga de aminoácidos de rápida absorção, a mais rápida absorção que tem hoje disponível no mercado e a digestão dele é muito rápida. Então nos 10 minutos que eu venho da academia para casa eu já estou realmente com fome, com apetite para comer a minha primeira refeição. Então a gente vai chegar aqui em casa e eu vou fazer a minha primeira refeição que contém aqui 70 gramas de aveia, que vocês viram lá no meu modo de preparo, um scoop de Whey e tenho aqui algumas frutinhas, às vezes eu adiciono morango, às vezes é maçã verde, enfim. E junto com esse mingau de aveia eu tenho aqui um omelete que vocês viram também o preparo dele que é 300 ml de clara e dois ovos inteiros. Essa aqui é a minha primeira refeição, então vamos deixá-la aqui de lado. Três horas depois eu tenho a minha segunda refeição que já é a minha refeição pré-treino. Então aqui eu tenho 200 gramas de arroz e 250 gramas de peito de peru moído. Mas você vai falar, ô Rafa, mas você fez quatro hambúrgueres de 150 gramas cada? Sim, é porque na hora que a gente frita ela, que a gente grelha lá na frigideira, ela perde aquela água que tem dentro e sobra exatamente o que eu preciso para comer nessa refeição. Então os 300 gramas que eu coloco crua lá na frigideira se torna aqui nesses 250 gramas pronto, que é o que eu preciso na minha refeição. Feito isso então galera, eu vou, depois de uma hora dessa refeição, eu vou para o meu treino. E o que eu utilizo antes de treinar? Eu coloco dois esculpes de Évora. O Évora está na categoria de pré-treinos. Os pré-treinos em geral tem um objetivo. Primeiro, melhorar seu foco mental, a sua concentração no treino e o seu ânion, seu estímulo. Segundo ponto, propriedade vasodilatadora. Muitos pré-treinos como Évora, por exemplo, possuem ingredientes ativos que têm uma propriedade vasodilatadora. Expande os vasos sanguíneos, melhorando a circulação sanguínea e distribuindo melhor os nutrientes para a musculatura durante o treino. Levo um shake novamente para eu tomar durante o meu treino de Aminohard com Glutamina. Então vou colocar mais 20 gramas de Aminohard e mais 30 gramas de Glutamina para tomar durante o meu treino. Tá bom? Então, fui lá, fiz o meu treino, essa refeição aqui já foi feita. Queria fazer ela de novo, mas não posso. Então, imediatamente após o meu treino, galera, finalizou o treino, bom, beleza. E aí, Rafa, o que você faz imediatamente após o treino? Eu tomo uma dose de iso-hidro-x. O iso-hidro-x é uma mistura de duas proteínas do soro do leite, isolada e hidrolisada. Essas duas proteínas, elas são superiores em relação ao whey concentrado, no que nós podemos dizer de aminoácidos essenciais, menor concentração de gordura, menor concentração de carboidrato e automaticamente maior concentração de proteína. Muito utilizado pelos atletas quando estão em dietas altamente restritivas, que tem controle de carboidrato e gordura. Uma proteína isolada e hidrolisada, que tem absorção rápida também, e me dá o suporte de proteína e aminoácidos que eu preciso ali após o meu treino. E depois de meia hora dessa refeição, eu vou ter a minha refeição sólida, tá? Que a gente vai chegar aqui nessa refeição aqui. Que eu tenho 220 gramas de frango mais 150 gramas de batata doce, tá? Essa batata aqui. Eu vou confessar pra vocês que ela não é muito gostosa igual todo mundo. Eu pensei no Brasil não, viu? Eu vi os caras comendo essa batata doce aqui fora e falavam, mano, preciso comer essa batata doce. Mas, hoje que eu tô aqui e já vim pra cá várias vezes, eu prefiro comer a batata inglesa deles, que é bem melhor. Mas eu tô comendo a batata doce, que faz parte do protocolo. Então, é essa batata aqui que eu tô comendo. Bom, galera, então, depois de três horas dessa refeição, eu tô indo então pra minha quarta refeição do dia. 250 gramas de peito de peru moído. Eu acrescento salada também. Eu não coloquei aqui porque senão depois vai ficar murcho. Mas, aqui nos Estados Unidos eles vendem uma salada embalada, higienizada, já pronto pro uso. Então, eu acrescento aqui e tempero simplesmente com ketchup sem açúcar e um pouco de mostarda que também não tem açúcar, tá? Então, essa daqui é minha quarta refeição. A gente já vou pra minha próxima refeição, que é 220 gramas de frango, tá? Com salada, que eu acrescento aqui na hora também. Então, essa aqui é minha quinta refeição, mais já pro final da noite. E uma hora e meia depois dessa refeição, eu vou fazer o meu segundo cardio do dia. Mais 40 ou 45 minutos, ou às vezes uma hora, enfim, depende do dia ali, do que o Cris manda eu fazer. Então, depois dessa quinta refeição, uma hora e meia depois mais ou menos, eu vou fazer o meu segundo cardio. Onde eu coloco o quê? Mais 20 gramas de aminoárdia e 20 gramas de glutamina, tá? Pra tomar durante o meu cardio, tá? Vou tomando durante. Não faço igual de manhã que eu espero fazer o cardio junto e tal, pra depois tomar. Não, vou tomando durante o meu cardio. E aí, quando eu retorno pra casa, já vai ter dado aí mais ou menos 3 horas, 2 horas e meia dessa quinta refeição. Eu vou fazer a minha última refeição, que é esse lindo omelete aqui que eu preparei. Que tem também 300 ml de clara e 2 ovos inteiros. Às vezes eu coloco um pouco de salada também, depende do dia, né? Mas, normalmente, assim como é carbo baixo e eu tô com muita fome, eu coloco salada que tem um pouco de fibra e dá uma saciedade e me ajuda nesse momento de fome. Então, galera, essa aqui é toda a minha refeição de um dia de carboidrato baixo. Eu acho que o que você atleta ou você que quer ser um atleta um dia tem que colocar na cabeça é que o bodybuilder é construído nisso aqui, tá? O bodybuilder não é o que a gente vem vendo aí cada vez mais as pessoas falando que é o quanto aguenta tomar do que toma. Não, galera, o bodybuilder é construído nisso aqui, na alimentação e no treino. Então, se você quer ser bodybuilder, você tem que começar fazendo 100% na sua alimentação, 100% no seu treino. Aí depois você vai atrás de alguns outros recursos com orientação médica, tá? Isso daí você tem que ir atrás de um médico para te auxiliar. Mas o principal que você tem que pensar, que você tem que ter na sua mente, que é onde se constrói o bodybuilder, onde a raiz do fisiculturismo é isso aqui, é a dieta. Você é o que você come, você não é o que você toma, você é o que você come. O que vai construir seu músculo, o que vai te nutrir, o que vai te deixar em pé é o que você come. Então, foca principalmente na sua dieta, tenha um acompanhamento de um nutricionista, um preparador, estude sobre o que ele te passa. Não simplesmente, porra, eu vou lá no preparador, ele me passou isso, 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 eu vou tomar isso, 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 tal hora, tal hora. Por quê? Tenta entender, tá? Estude, pelo menos se você não quer estudar tudo o que envolve fisiculturismo, estuda pelo menos aquilo que você foi orientado a fazer, que isso vai te dar uma sabedoria para você começar a se autoanalisar e saber o que cabe bem para você ou não, que momento cabe bem para você ou não, porque vocês veem aqui, por exemplo, todas essas refeições que foi o Cris que me passou, mas o Cris trabalha comigo através do feedback que eu passo para ele, tá? Como a gente não tem o contato pessoal, nosso trabalho é feito online, ele sempre está me perguntando como eu estou me sentindo após, por exemplo, um dia de carboidrato baixo, após um dia de carboidrato alto, se eu acho que tem que ter mais carboidrato, se eu acho que tem que ter menos, como eu estou me sentindo. Então, isso é você que tem que aprender, você tem que se autoanalisar, você tem que ter esse conhecimento para poder passar isso adiante para o seu técnico, para o seu médico, enfim. Essa hipocrisia, quando você decidir que você realmente é atleta e você quer entrar no mundo do ergogênico, né, dos recursos, para procurar uma orientação, faça exames, porque é perigoso, tá? Você tem que ser orientado, você tem que fazer exame. Às vezes você acompanha um atleta de ponta, né, que você é fã, e por trás desse atleta tem toda uma equipe que dá todo esse suporte para ele. Tem nutricionista, tem médico, tem preparador, faz exames a cada três meses. Então, não seja besta de querer entrar nesse mundo, né, do recurso ergogênico sem ter um acompanhamento, porque é perigoso e você pode morrer. Então, toma cuidado com isso, vai atrás de orientação, estuda primeiro, faça tudo o que você pode fazer natural para depois querer pensar nisso. Eu só estou falando isso para vocês porque eu já estou há algum tempo no esporte e já vi acontecer algumas merdas no meio do esporte, tá? Então, aqui é sem hipocrisia, eu estou falando tudo isso porque eu me preocupo realmente com vocês, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje vocês puderam acompanhar todas as minhas refeições do dia de carboidrato baixo, toda a minha dieta, toda a minha suplementação. Espero ter somado com vocês alguma coisa e conto com o apoio de vocês e com a torcida de vocês para o Arnold Classic Ohio, que a gente vai chegar lá pesado, galera. Tamo junto, se inscreva no canal, curte esse vídeo, tamo junto, galera. Até o próximo, valeu! E aí